Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao meu canal, Caio Brasil por Caio, diretamente da França, galera, aqui próximo de Baune. Parei aqui pra fazer um descanso, galera, de 30 minutos. Encontrei aqui, ó, uma brasileira Sueli, um casal aqui, legal, gente boa. Os olha aqui com a gente, vem mesmo, olha, tranquilidade. E não parei pra ver, galera. Ela viu a bandeira ali em cima, ali, já identificamos, você sabe como que é o brasileiro. O brasileiro chega, faz amizade mesmo e não tá nem aí. E vamos trocar uma ideia aí de como é que tem umas coisas aí no trecho. Como é que é? Como é que é o movimento do trabalho? Como é que tá sendo aí o ritmo? Deixa eu trocar uma ideia aqui, galera. Fala, fala, fala aí. Deixa eu virar aqui, então. Pera aí, pessoal. Sueli, vou pegar você. Ah, sim, Sueli, é exatamente. Uma mulher, o que não vou dizer que é raro, porque está aumentando muito mais, né, Sueli? Você é a motora desde quanto, Sueli? Ah, faz cinco, vai fazer seis anos já. Seis anos já? Seis anos. Vai fazer aqui, somos aí, estamos aí na ruta, né? Na ruta, tá certo. Mas assim, hoje em dia não tem mais nenhum, não é mais tão raro, né, ser mulher e ser caminhoneira. É uma profissão super normal e ainda mais aqui na Europa, onde a gente é muito mais respeitada, é visto como uma profissional e a parte também dessa empresa aqui que dá total autonomia às mulheres. A Cabreira, tem muitas mulheres lá na Cabreira, né? Muitas mulheres, mulheres trabalhando só, vai caminhão com doble e mulheres. Então aqui é onde mais pega, não só casal. Mas é isso aí, muitas dificuldades hoje em dia a gente não tem mais, né? Principalmente aqui na Europa, onde as estradas são ótimas, perigo sempre tem. Exato. Mas é muito menos perigo que no Brasil, né? Porque as carreteiras são ótimas. É um tapete, né Sueli, na falar a verdade. É um tapete. Galera, a gente estava aqui, a gente estava contando uma história que já, lá no Brasil, andando pelas carreteiras ali, indo para Teixeira de Freitas, não é, né? Na Bahia, então a gente sabe que em comparação às carreteiras do Brasil para cá, as carreteiras aqui, galera, as estradas é um tapete, é ou não é? É um tapete, é bom. Mas me diz uma coisa, nós estamos no inverno agora, vou fazer uma pergunta para você. Qual que é o desafio agora, no inverno, porque agora vocês sobem para assim, vocês vão para Suécia, Dinamarca, ali tem gelo, inverno. Qual que é o desafio maior nesse sentido? em conduzir no gelo, é, uma dica para os condutores novos que vão surgir e que buscam aí as dicas do nosso canal, para vocês, olha. No inverno, qual que é, se dá uma dica de condução aí, de segurança, enfim. Traduzir. 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 Está perguntando como é conduzir com a carretera helada, quais são os desafios, porque como vamos a Suécia, Dinamarca, aí, aí, as carreteras sempre estão muito congeladas. Em França, está bem, não? Aqui na França, está bem, porque sempre coloca sal, né? Coloca sal aí nas carreteiras, mas aí para cima. Aí, sim, em Suécia, há problemas. Não é que problemas, simplesmente, por meio ambiente, eu, o que sei que é, pero só echa a piedra e se acabou. Aí, patina muito o campo. Patina muito, né? Tem que ter atenção, né? Muita atenção. E sempre devagar, manter a distância de seguridade, que é o principal, porque, com gelo, a gente não pode brincar. Exatamente. Prezar pela segurança, né, Sueli? Exatamente. Exatamente. Sueli, me diz uma coisa. Nós temos bastante seguidoras e o pessoal que nos assiste. E hoje, como nós falamos, você está aí há seis anos no trecho. Temos os amigos do trecho, mulheres que estão no trecho. Grande abraço aí para a Pathy, para a Pathy Uxibre. Grande abraço aí para a Viviane Amorim. Grande abraço para a Lu, da Primafrio, a Lu e o Arthur também. E para um casal amigo meu também, que é o Carlos Eduardo e a Janaína, que é fresquinha na condução. Tem um mês que ela pegou, está aí subindo e descendo já. Está muito bem. Eu quero que você diz aí para as mulheres que estão tirando a carta, principalmente em Portugal, que são muitas mulheres que estão vindo para o trecho agora, Sueli. O que você pode dizer para elas? Às vezes elas estão meio desanimadas e a mulher, quando coloca algo na cabeça, ela vai até o fim. Mas aí, o que você pode dar de incentivo para essa mulherada que quer ir para o trecho, quer ir na companhia também, correr atrás dos seus objetivos, que é algo que a gente tem um rendimento maior, Sueli, com um caminhão, apesar da dificuldade, mas é uma profissão gostosa. Dá um recado para essas mulheres aí, que têm a força, que têm o poder também. É um trabalho duro, muito duro, mas aí a gente tem que gostar. Para estar no caminhão, tem que gostar. E também tem toda a parte boa, porque a gente não pode ficar só com a parte dura. Tem a parte boa, sempre está. É porque eu sou, eu sou da carreteira, então para mim fica um pouco difícil falar, porque eu adoro, eu amo esse trabalho. Está na carreteira, sempre está viajando a um, que é só na carreteira, né? Mas a gente está sempre por aí, conhecendo pessoas novas, fazendo, conhecendo lugares novos. E não desista, não desista, porque o começo é difícil, mas depois a gente ama e é para sempre. Eita, a mulher retada, galera, está vendo? Gente, tem que correr atrás, não pode desistir, vai em busca do seu sonho, da sua felicidade, porque do céu cai chuva. Creia sempre em Deus, tenha fé, mas acredite no seu potencial, assim como a Sueli está dando a dica também. Sueli, manda um beijo para a família no Brasil, para os amigos, para todo mundo. Um beijo aí para toda a minha família, para todo mundo. A cidade lá, quem é? A porca cidade? Elas estão em São Paulo. São Paulo. São Paulo. E um beijo para a Paty e para a Chible, porque a gente conheceu eles na carreteira também. É mesmo? Olha aí, salve, salve, Paty. Eles estão lá no Brasil, só curtindo aonde estão, em Vila Velha. Está de boa, aproveitando o verão, né? Sim, está muito bom. Anda, tu também. Um beijo para os amigos aí, exatamente. Um ánimo a todas as mulheres e um abraço para todos os brasileiros. Me encanta o Brasil. Me encanta o Brasil, galera. Olha que legal. Então vamos esticar a bandeira aí. Cadê? Um mais lá do direitinho, segura de um lado, segura do outro. Galera, é desse jeito, olha aí. Ousadia e alegria nessa descontração, galera. Porque a estrada não é só essa... A estrada é alegria também, positivo, galera. E hoje aqui com esse casal aí, estamos juntos, positivo, galera. Obrigado, vamos que vamos. Se inscreva no canal, estamos juntos. Você quer ser um caminhoneiro aqui na Europa? Se inscreva no canal e passa a dica para a galera. Valeu, pessoal. Estamos juntos.